A Pedra da Vesícula de Boi, também conhecida como Pedra de Fel ou Cálculo Biliar Bovino, é um objeto de alto valor agregado e pode valer milhões. Você não vai querer perder o desfecho surpreendente deste vídeo. Fique até o final para descobrir o segredo que vai mudar tudo. E não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que achou. Vamos lá! Aqui estão 5 informações sobre essas pedras. 1. Por origem e formação, os cálculos biliares bovinos se formam na vesícula devido ao acúmulo de sais biliares e cálcio. No entanto, eles são encontrados somente em alguns animais, não afetando a qualidade da carne para consumo humano. Os frigoríficos são a fonte mais comum dessas pedras, pois as vesículas biliares são retiradas durante o processo de abate. Em seguida, o conteúdo é peneirado para verificar a presença de cálculos. 2. Uso medicinal A pedra de boi é amplamente utilizada na medicina tradicional chinesa. Ela é empregada no tratamento de convulsões, desmaios, febre e outras doenças. Diversas drogas da medicina tradicional chinesa contém essas pedras em sua composição. 3. Valor de mercado O preço das pedras varia bastante, mas cada grama pode valer até 50 dólares no mercado asiático. Isso corresponde a cerca de 245 reais e 50 centavos na cotação atual. O tamanho, a cor, o formato e a condição da pedra influenciam seu valor, podendo chegar a 50 dólares por grama para pedras grandes e de alta qualidade. 4. Raridade e valorização As pedras de boi, também conhecidas como nilhuang ou pedras de fel, são cálculos biliares provenientes da vesícula biliar de bovinos. Amplamente utilizadas na medicina tradicional chinesa, seu alto preço no mercado é impulsionado pela demanda em comunidades asiáticas. 5. O segredo que vai mudar tudo No entanto, embora sejam atribuídos diversos benefícios medicinais a essas pedras, o suporte científico para tais alegações é escasso. Estudos limitados, geralmente conduzidos por pesquisadores ligados à medicina tradicional chinesa, oferecem pouca evidência de eficácia. Além disso, a falta de pesquisas clínicas de alta qualidade e a presença dos mesmos componentes encontrados em nosso corpo ou dieta levantam questões sobre a validade desses benefícios, ecoando casos como o uso de chifres de rinoceronte com base em antigas crenças, apesar da queratina, sua principal constituinte, ser similar à das nossas unhas. Portanto, essas pedras, embora pouco conhecidas, têm um papel significativo na medicina tradicional chinesa e são altamente valorizadas por sua raridade e supostas propriedades medicinais. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para receber mais atualizações. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se tiver alguma pergunta ou sugestão, deixe nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!